Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Neste vídeo eu vou ensinar como limpar o cache do aplicativo Shopee no celular Motorola. É muito fácil fazer isso, você vai procurar o aplicativo Shopee no seu celular e vai clicar e segurar em cima dele. Clica e segura. E aqui você vai clicar em informações do app. Clica. Aqui você vai clicar em armazenamento e cache. Clica. E aqui ó, limpar cache. Basta clicar aqui e você limpou o cache da Shopee no celular Motorola. Espero que vocês tenham curtido a dica. Se curtiram, deixe um like, um joinha, um curtir. Inscrevam-se no canal. Valeu, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.